O que você achou desse evento, meia hora de blind, Turbo Betão? Cara, é um evento bem legal, eu gosto bastante de Turbo, quem vem da escola do online joga bastante Turbo, né, então eu tô em casa ali, mas quase que eu não joguei porque eu gripei e amanhã tem o 25 mil de Omaha e eu não queria deixar de jogar esse 25 mil, então eu queria descansar bem, mas eu acabei vindo numa sequência ruim aí, então eu falei, ah, não posso abrir mão de um torneio, concurso relativamente barato, de acordo com o investimento que eu tô fazendo aqui e que pode fazer toda a diferença, então resolvi vir, meio que na última hora, assim, decidi e, pô, valeu a pena demais, né, e o torneio é bem legal, eu tô bem realizado com o meu jogo, tô bem feliz com tudo que aconteceu, ganhei flips, aconteceu tudo que tinha que acontecer a favor, só no fim ali, no último break, até agora, no final do dia, eu não puxei nenhuma mão, mas também não perdi nenhuma mão, simplesmente fiquei pingando, a estrutura ficou muito apertada, eu mudei pra uma mesa, foi bem inconveniente isso, porque eu tava numa mesa muito boa, com muita ficha e muito jogador recreativo, eu acabei mudando no final pra uma mesa com pouquíssimas fichas e muito jogador profissional, então o jogo ficou muito travado, muito all-in, pré-flop, toda hora all-in pré-flop, e se não vir em carta nesse jogo de all-in toda hora, não adianta, não tem o que fazer, então eu tinha quase 200 mil, o blind tava 4,8, tava 3,6 na verdade, voltou pro 4,8, eu tinha 32 blinds, voltei com 25, e pinguei, não tive oportunidade nenhuma, e acabei ficando com 111 mil pra amanhã, que volta 12 mil, então eu tenho ali 9 blinds, e muita esperança. Teve uma única mão nesse período que eu recebi carta, que foi um par de 10, e o blinds tava 4,8 mil, e um jogador com 64 mil, 8 blinds, resolve dar raise ao invés de dar win, e na hora ali, eu era o small e ele era o cutoff, então posições finais, par de 10 ali, em teoria, seria uma carta muito boa pra se envolver, de small contra cutoff, com 8 blinds só, né, o cara tinha 8, eu tinha na hora ali umas 15, 20, não lembro, mas eu acabei foldando, porque ele fez a única jogada que ele poderia fazer pra me fazer escapar, então eu tô me sentindo como frio rolando o torneio, sabe, essa era uma mão que eu ia ter que ser, ou não ia ser eliminado, mas ia ficar muito short pelas caças que eu recebi na sequência, eu ia ser eliminado, e ele fez a única jogada que eu consegui escapar, que foi dar raise ao invés de dar win, ele deu mini raise pra 16 mil, deixando claro que ele tinha ali azar, rei, rei no mínimo, porque com qualquer outra mão ele daria win ou fold, né, então ele fez a única jogada que me fez escapar, então eu tô sentindo assim, que eu tô, o que vier agora mais é lucro, e depois eu vou agradecer ele. Eu vi que você jogou bastante tempo de um lado de um jogador ali que fazia várias pilhas de 10 ao invés de pilhas de 20, isso também é um sinal que você percebe que o cara não é um profissional, não tá tão acostumado? É, é verdade, é, para não dizer sempre, né, a grande maioria das vezes os profissionais quando tem muito volume de fichas, eles empilham com pilhas de 20 fichas, e normalmente o jogador mais recreativo tem dificuldade em contar o stack, ele põe pilhas de 10 pra ficar muito fácil dele visualizar, só que aí fica aquele mar de fichas, né, para segurar as cartas, enfim, por isso o jogador profissional normalmente ele põe mais fichas numa pilha, e era um jogador mais velho também, né, então ali era uma mesa muito boa que eu tava, mas não deu para aproveitar não, mudei de mesa rápido. Tchau, 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 tchau.